Amém? Amém! São João capítulo 5, versículo 5 A cura de um paralítico de Bethesda Glória a Deus! O Senhor trouxe essa palavra ao meu coração e eu quero ministrar nesta campanha que sempre que alguns anos já tem essa oportunidade não sei se é o terceiro ano, se é o quarto eu creio que é o quarto também de estar aqui então sempre que a gente vem a gente tem a oportunidade de exercer nosso ministério e também a oportunidade de ser abençoado através desta campanha Amém? Diz assim a palavra do Senhor E ali, estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo e Jesus vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo disse-lhe, queres ficação? Então, o enfermo respondeu-lhe Senhor, não tem um homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque mas enquanto eu vou desce outro antes de mim Jesus disse levanta-te, toma a tua cama e anda e logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu e aquele dia era sábado no 10, versículo 10 Então, os judeus disseram aquele que tinha sido curado é sábado? Não é listo levar a cama? Ele respondeu-lhes aquele que me curou ele próprio disse toma a tua cama e anda Amém? Poder ser sentado no glória Senhor, grande Deus eu quero, Senhor, te agradecer Senhor, pela tua palavra te agradecer, Senhor por este momento Senhor, a tua graça a tua presença é real neste lugar Pai, eu quero te apresentar a tua igreja eu quero apresentar as nossas casas nossos lares nossas famílias Pai, quero te pedir, Senhor que assim como o Senhor fez este grande milagre sobre a vida deste homem o Senhor faça milagres sobre a nossa casa sobre a nossa família e que este ano, Senhor seja o ano das nossas bênçãos seja o ano da nossa família toda a nossa família está diante do teu altar em nome de Jesus Amém? Glória a Deus Quando nós vamos ver esta palavra nós vamos entender e compreender que a perseverança que a paciência nos leva em lugares altos e conhecimentos com o Senhor quando nós vamos ler esta palavra nós vamos entender que apesar deste homem deste homem está 38 anos de perto daquele tanque esperando o teu milagre ele não desistiu do teu milagre talvez você, aleluia teve uma promessa do Senhor no ano de 2019 e esta promessa ainda não se cumpriu mas eu venho aqui esta noite como servo do Senhor dizendo que 2020 chegou a vez de você ser abençoado chegou a vez da tua casa ver a glória do Senhor sobre a vida dos teus filhos sobre a vida do teu esposo sobre a vida de todos os seus nós vamos entender e compreender que muitas das vezes nós precisamos ter perseverança amém? a perseverança nos leva em lugares altos a perseverança nos leva em lugares aleluia onde nunca nós podemos imaginar alcançar a Bíblia vai dizer que não é 38 dias ou 38 segundos ou 38 horas que este homem está na beira daquele tanque a Bíblia vai dizer que são 38 anos quando nós vamos somar os dias quando nós vamos somar a hora quando nós vamos somar o mês nós vamos ficar até apavorado e dizer muitos pregadores até fazem comentários maldosos sobre esta palavra este homem não tinha atitude este homem era mole este homem não perseverava não eu entendo pelo contrário que um homem que persevera 38 anos ele tinha certeza no Deus que ele cria ele tinha certeza que ele ia receber o seu milagre aleluia 38 anos no capítulo 5 versículo 5 a palavra vai dizer assim pra mim e pra você e estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo talvez nós temos a questão em nossas vidas de receber uma promessa do Senhor e logo querer que ela acontece mas eu vou te dizer uma coisa esta noite e a palavra do Senhor vai nos levar a um entendimento diferente enquanto eu e você persevera esperando o nosso milagre o céu está trabalhando ao nosso respeito enquanto nós estamos na posição da perseverança o céu está trabalhando ao respeito da tua casa muitos vão dizer não larga de carregar essa Bíblia larga de ir pra igreja porque nada acontece eu não vejo teu milagre mas Deus está movendo os céus e na hora certa o teu milagre vai chegar diga comigo assim perseverança diga forte perseverança perseverar é uma das maiores virtudes do povo de Deus a Bíblia vai dizer que tem um povo de Deus diante do mar a Bíblia vai dizer que sem a perseverança de um homem chamado Moisés o povo de Deus não atravessaria aquele mar a Bíblia vai dizer também que o povo de Deus está diante da muralha de Jericó e sem perseverança aquelas muralhas não tinham caído então sem perseverança você não vai ver o teu milagre sem perseverança você não vai ver a tua resposta enquanto você persevera o céu trabalha ao teu respeito amém e o que mais me chama a atenção que durante esses 38 anos o que este a Bíblia não diz mas o que este homem deve ter ouvido de palavras contrárias para que ele desistisse de esperar pelo teu milagre nós não poderíamos aqui nem contar porque é assim que acontece quando você está na beira do caminho ou quando você está passando pelo processo existe palavras que vem para te desanimar existe palavras que vem para de cantar que você não canta bem para de pregar porque você não prega bem mas a palavra também vai nos garantir que quem fez a promessa não foi o homem quem fez a promessa foi o Senhor e se Deus se fez uma promessa pode continuar perseverando que você vai ver o teu milagre a Bíblia vai dizer no capítulo 6 isso é muito importante para que nós possamos entender e Jesus vendo este deitado e sabendo que estava havia naquele estado havia muito tempo disse queres ficação? olha a pergunta que Jesus faz Jesus pergunta para aquele homem Jesus sabia de toda a situação Jesus sabe de toda a sua situação sabe de toda a tua dificuldade de Deus está perguntando para mim e para você você quer receber o teu milagre você quer ver a glória de Deus sobre a tua casa continua perseverando amém? a Bíblia vai dizer que Jesus chega e vê ele naquele estado e pergunta sim quer ficação? quer receber o teu milagre? quer ver a glória de Deus sobre a tua vida? mas a Bíblia vai dizer que ele o enfermo responde não da maneira que Jesus pergunta amém? Jesus pergunta para ele não a história da vida dele Jesus pergunta para ele quer ficação? muitas das vezes o problema em nossa vida é que Jesus está fazendo uma simples pergunta e nós queremos contar toda a história que Jesus já sabe da sua casa do teu casamento do teu trabalho da tua luta Jesus faz simplesmente uma pergunta queres ficação? amém? e aí o enfermo responde senhor preste bem atenção senhor não tem um homem algum Jesus não fez essa pergunta que quando a água é agitada me coloque no tanque mas enquanto eu vou descer outro antes de mim Jesus não faz essa pergunta Jesus fala assim você quer ficação? a resposta é sim ou não? muitas das vezes em nossas vidas Deus está fazendo simplesmente uma pergunta e nós temos simplesmente que dá a resposta ou é sim ou é não se você quer ver a glória de Deus sobre a tua vida em 2020 continua perseverando na casa do senhor continua perseverando na palavra continue perseverando aleluia na presença porque você verá teu milagre Jesus disse logo levanta toma tua cama e anda quando Deus me deu essa mensagem eu pedi um título olha bem pra cá e este título diz assim estenda tua mão direita chegou a sua vez de ser abençoado vou dizer mais uma vez chegou a sua vez de ser abençoado no tópico 2 diga comigo paciência perseverança e paciência como é difícil ter paciência verdade ou mentira? tudo está se movendo ao nosso redor todas as lutas e as dificuldades e nós precisamos ter paciência ah como é difícil ter paciência diversidades lutas gigantes tempestades furacões e o senhor está dizendo pra mim e pra você que nós temos que ter perseverança e paciência no salmo 40 versículo 1 que todos nós conhecemos o salmista diz assim esperei com paciência no senhor e ele se inclinou pra mim olha como é que é forte essa palavra se inclinou pra mim e ouviu o meu clamor glória esperei com paciência no senhor ele se inclinou pra mim e ouviu o meu clamor quando Deus quando Deus está dizendo inclinou pra mim pra você não é em referência a mim ou que está ajoelhando diante de mim as pessoas entendem errado quando Deus se inclina sobre a minha vida e sobre a tua vida é do trono da graça você está aqui orando você está aqui chorando você está aqui perseverando e o senhor está lá do alto do céu olhando pra dentro da tua casa e dizendo continua meu servo continua minha serva que teu milagre vai chegar amém amém porque tanto amém passou porque é concordância porque tudo aquilo que é ligado aqui na terra é ligado no céu esperei com paciência o sinal fecha mas muitas das vezes em nossas vidas nós não temos paciência nem pra esperar o sinal de trânsito se abrir muitas das vezes nós não temos paciência porque o almoço atrasou um pouquinho ou porque o ônibus ou algo nós não temos paciência e aí nós queremos acelerar as coisas acelerar o milagre acelerar o processo de Deus e não é dessa maneira primeiro tem que ter perseverança e paciência você vai ver muitas pessoas ao seu lado ser abençoado do lado da direita do lado da esquerda mas não precisa murmurar não precisa apavorar porque a tua vez chegou e em 2020 o teu milagre chegou aleluia a paciência a paciência é a virtude do povo de Deus também porque imagina Deus agora chegando pra Caleb dizendo com 40 anos que ele veria as promessas de Deus na vida dele e a Bíblia vai dizer que Josué chega em Caleb agora com 80 anos diga comigo 80 ou seja 40 anos depois que a promessa tinha sido feita a Bíblia vai dizer que Caleb disse que a mesma esperança e a mesma paciência que estava no coração dele há 40 anos está da mesma maneira crendo que o milagre de Deus vai acontecer amém no versículo 8 Jesus disse levanta toma tua cama e anda e no versículo 9 diz assim logo aquele homem ficou são diga comigo logo porque com Deus é assim é logo talvez você está correndo atrás de um processo talvez você está apavorado e você está achando que vai ser amanhã ou vai ser hoje ou vai ser depois da manhã e pode ser daqui 10 segundos ou daqui 1 minuto você ver a glória de Deus sobre a tua vida porque eu e você temos que estar conectados no céu a ligação minha e sua é no céu tudo pode estar ao contrário em volta da tua vida mas não perca a ligação com o plano da graça porque quando você está ligado em Deus o milagre acontece sobre as nossas vidas cumpriu literalmente na vida daquele homem quando ele teve perseverança e paciência amém? em Isaías 41.13 diz assim o Senhor mesmo disse não foi o pastor Alan foi o Senhor o Senhor mesmo disse porque eu o Senhor teu Deus te tomo pela tua mão direita e te digo não temas que eu te ajudo amém? Deus está falando para mim e para vocês para que nós não possamos temer porque ele pega na minha e na sua mão direita e diz assim não temas porque eu te ajudo mas para que nós possamos entender esse versículo não está dizendo que Deus faz tudo amém? Deus não está dizendo eu pego pela tua mão direita pastor Alan e faço tudo pode ficar despreocupado pode ficar dormindo até mais tarde pode deixar as coisas de lado que eu pego na tua mão e faço tudo a Bíblia não está dizendo isso a Bíblia está dizendo pastor Alan eu pego na tua mão direita não temas porque eu te ajudo no meio da tempestade eu estou no meio da diversidade eu estou no meio do furacão eu estou contigo ainda que o gigante seja grande eu estou segurado na tua mão e se Deus está segurado na tua mão e na minha mão nós somos mais do que vitoriosos amém? porque o que eu e você precisamos ter é perseverança paciência e no tópico 3 esperança amém? diga comigo assim esperança a Bíblia vai dizer que antes de ele receber o seu milagre 38 anos antes de ele receber o seu milagre 38 anos depois quantas pessoas aquele homem vê recebendo o seu milagre talvez você tenha visto tantas pessoas recebendo o seu milagre recebendo a sua a sua promessa e você aleluia fica assim meu Deus mas será quando escute bem é no tempo de Deus não é no meu tempo não é no seu tempo você está vendo o irmão da direita ser abençoado o irmão da esquerda sendo abençoado pode ficar com coração alegre porque se o seu irmão está sendo abençoado e ele serve mesmo Deus que você serve o teu milagre também vai chegar a tua promessa também vai realizar a bíblia vai dizer que tinha alpendres e ali ficava coxos cegos mudos leprosos e muitas pessoas quando o anjo descia e movimentava as águas as pessoas corriam para ser abençoado ele poderia ter desistido ele poderia ter recuado ele poderia não acreditar nas promessas de Deus ele não poderia ele poderia descrever naquele milagre mas ele continuou sabe o que está precisando no século 21 e o que você tenha na sua vida este ano eu quero que você aleluia nesse dia que Deus me trouxe aqui que nesse ano de 2020 você tenha perseverança você tenha paciência e você tenha esperança porque chegou o ano de você ver a glória de Deus sobre a tua vida você não entendeu este ano é o ano de você ser abençoado é o ano de através das bênçãos na sua vida as pessoas vão ser contagiadas pela presença do Senhor e vão dizer eu quero conhecer esse Deus eu quero intimidade com esse Deus porque só esse Deus fez esse milagre em nome de vocês amém Isaías 43 3 diz assim ainda antes que houvesse dia eu sou e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos operando eu quem impedirá amém existe promessa sobre as nossas vidas que o 2020 acabou de começar e talvez você ainda não tenha visto o mover de Deus em várias áreas da tua vida mas eu quero te dizer esta noite que você tenha essa convicção no seu coração e não esqueça desse dia dessa palavra assim como esse homem ficou naquela posição e muitos vão olhar para você e dizer assim não persevera não faz nada é muito acomodado é muito isso é muito aquilo continua na perseverança continua no caminho do Senhor esquece de dar ouvido a palavra contrária a palavra contrária entra aqui sai aqui agora a palavra que vem de ânimo palavra que vem do trono da graça você escuta aqui e guarda no coração porque ainda antes de findar este ano você vai receber a glória de Deus sobre a tua casa essas promessas de Deus vão se cumprir e o mesmo Deus que fez esse milagre vai trazer a tua família para esta casa vai trazer teu filho para a obra vai trazer teu esposo para a obra vai mudar mudar essa cidade através da tua vida amém o versículo 10 vai dizer assim que quando acontece todo o mover de Deus porque para Jesus basta uma palavra quando acontece o mover de Deus na vida daquele homem então os judeus sempre vem sempre vem aqueles disseram aquele que tinha sido curado é sábado não te é lícito levar a cama e ele dá uma resposta impactante e respondeu aquele que me curou ele próprio disse toma a tua cama e anda amém a Bíblia vai dizer que haverá dias tenebrosos a palavra vai dizer que você pode passar algumas diversidades na sua caminhada na sua vida mas a palavra também nos garante que quanto a tempestade aleluia está grande Jesus Cristo está no barco quando todos estão dizendo não há mais jeito Jesus está dizendo eu tenho jeito enquanto os mundos estão dizendo não há que esse negócio retrocede Jesus está dizendo continua marchando continua perseverando continua jejuando continua orando amém agora vamos aqui refletir 38 anos você sabe quem mais acreditava no milagre daquele homem ele mesmo amém só ele tinha convicção em seu coração que ele alcançaria o milagre a sua cura olha pra cá se você primeiro não acreditar no seu milagre quem vai acreditar se você não tiver a convicção dentro do teu coração que você verá a glória de Deus quem vai ter por você primeiro começa comigo e com você 38 anos naquela posição tendo que escutar chacota palavra contrária tendo que escutar muitas coisas diversas mas ele continua na mesma posição porque ainda que o mundo diga não é dentro do meu coração eu tenho a certeza que Deus fará o fim na minha vida quando nós andamos conhecemos várias pessoas talvez você conheça alguém assim e você começa a falar de Jesus pra ele e ele diz assim só se acontecer comigo pra mim crer ou talvez ele disse eu não acredito nisso se ele não acredita ele não verá a glória de Deus porque a Bíblia diz que o acreditar é fé e eu e você temos que entender uma coisa a fé e a ciência podem andar juntos sim eu sempre falo isso mas maior é a fé mostra pra mim a ciência abrindo o mar mostra pra mim a ciência ressuscitando morto de quatro dias mas a Bíblia vai dizer que a fé é o fundamento das coisas que não se vêem a fé traz aleluia a existência aquilo que não existe a fé torna visível aquilo que é invisível então você tem que ter a fé no teu coração que 2020 será o melhor ano da sua vida da sua casa da sua família amém? quem crê nisso? eu tenho fé como servo do Senhor que este ano será o melhor ano da sua vida eu tenho fé que Deus fará grandes coisas sobre a vida de cada um que aqui está do menor ao maior então se a nossa fé aleluia estiver aleluia posta diante do Senhor você verá a glória do Senhor porque eu volto a dizer 38 anos não é 38 dias talvez as pessoas estão dizendo é 15 dias teu negócio fecha é 15 dias teu casamento acaba é 10 dias teu filho desvia é 10 dias aquilo é 5 dias aquilo não, não, não você continua aleluia tendo perseverança tendo paciência e tendo esperança porque a Bíblia vai te dizer que a tua casa é uma casa abençoada a Bíblia vai dizer que teus filhos são herança a Bíblia vai dizer que teu casamento aleluia é um presente então o diabo nunca teve autoridade sobre a tua vida sobre o teu ministério sobre a tua chamada amém? então ele fica ali acreditando e tendo a certeza que apesar de muitos estar passando na sua frente de muitos estar recebendo teu milagre ele continua ali ah pastor mas ele era ele era enferme ele estava deitado ele tinha uma cama ele não podia se movimentar meu irmão se ele quisesse aleluia ter falado assim ó eu não quero mais esse negócio eu não quero ficar aqui o que ia ter de pessoas para tirar ele para fora ia ter um caminhão de gente porque é sempre assim quando você está perseverando quando você aleluia está orando quando você está passando uma luta sabe quem ora por você é esse povo que está na sua volta é esse altar que paga o preço então mas quando você está passando por um momento e você diz para a pessoa errada ó eu estou passando isso vai dizer larga de ser crente larga de pregar larga de ir para a igreja mas dentro do teu coração você tem que ter a certeza que a palavra do homem não pode mudar nada na tua vida que a palavra do inimigo não tem autoridade sobre a tua vida somente a palavra somente a voz de Deus tem autoridade sobre a tua vida ó glória e ele respondeu aquele que me curou ele próprio disse toma tua cama e anda e perguntaram pois quem é o homem que te disse toma tua cama e anda e os que foram curados e o que foi curado não sabia quem era porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão depois Jesus encontrou encontrou com ele no templo e disse eis que já está são não peques mais para que não te suceda coisa pior amém Jesus encontra com ele diz assim não peques mais para que não suceda coisa pior em sua vida e no último aqui no versículo diz assim e aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curaram amém tem aqui algo que nós precisamos vigiar em nossas vidas como eu disse a fé e a ciência podem andar junto mas nunca dê glória ao homem porque quando passamos por algum momento em nossas vidas na área da saúde muitas das vezes um anador tem mais glória do que Deus muitas das vezes um remédio aleluia tem mais glória naquele remédio do que o próprio Deus sabe por quê? porque é isso que o senhor está falando pastor é porque nós vamos no médico o médico dá fala está passando por isso pastor a primeira coisa que as vezes nós fazemos não é orar não é ler a palavra é passar na farmácia meu irmão tenha certeza de uma coisa Deus aleluia te guarda a sua saída e a sua chegada continue na presença do senhor porque a glória de Deus virá sobre a tua vida Deus fará extraordinariamente grandes coisas este ano sobre a tua vida tem mães aqui que quer ver teus filhos nesta casa na igreja do senhor em nome de Jesus verão tem pessoas que quer ver seu esposo na presença do senhor você verá tem pessoas que quer aleluia pregar a palavra você vai pregar continue perseverando amém fica comigo pra gente terminar perseverança mais forte perseverança paciência e esperança tenha certeza tenha esperança em sua vida que Jesus quando faz aquele sacrifício na cruz ele está dizendo pra mim e pra você vocês vão passar muitos adversidades vocês terão aflição neste mundo mas enquanto vocês estiverem ligados em mim enquanto vocês estiverem ligados na minha palavra há esperança enquanto vocês estiverem ligados na minha presença ainda há esperança porque se não fosse aleluia Deus se não fosse Jesus se não fosse a sua palavra se não fosse a igreja do Senhor o que seria dessa terra o que seria dessa nação o que seria dessa cidade enquanto muitos estão aí belerrão estão na farra existe uma igreja que está reunida numa campanha profetizando sobre essa cidade profetizando sobre os lares dessa cidade enquanto existia um homem e uma mulher de joelho enquanto existia um homem e uma mulher subindo o monte descendo do monte enquanto existia um homem e uma mulher rejuando Deus fará grandes coisas sobre as nossas vidas sobre esta cidade sobre esta nação amém então não importa o tempo a mensagem que eu quero deixar para os irmãos não importa o tempo que você recebeu as promessas do Senhor mas se Deus falou pode passar o céu pode passar a terra mas a palavra do Senhor sobre a tua vida não passará para edificar a fé dos irmãos há 11 anos atrás eu visitava uma igreja e um irmão olhou para mim eu cheio de carrapiche e disse um dia você vai estar pregando a palavra um dia Deus vai mudar a sua vida só eu sabia como minha vida estava eu olhei para aquela mulher com desdenho não vou mentir para os irmãos e diz assim eu não acredito nesse negócio porque a minha vida desde que eu nasci ela é muito dolorosa ninguém nunca teve aleluia ninguém nunca acreditou em mim muitas das vezes nem a minha própria família mas ela disse assim ó você já é escolhido desde o vento da tua mãe você acreditando ou não acreditando Deus fará mudar a tua vida vai arrancar tudo aquilo que tem te atrapalhado e você vai pregar ou é a palavra do Senhor 11 anos depois eu estou aqui nesta igreja dizendo para você que uma promessa que eu ouvi que uma promessa que Deus me prometeu 11 anos depois eu estou cumprindo essa promessa Deus está cumprindo essa promessa na minha vida então se é na área da saúde receba teu milagre esta noite se é na área familiar receba o teu milagre esta noite se é na área espiritual sentimental financeira receba o teu milagre esta noite se põe de pé perseverança paciência e esperança quando você estiver perseverando você vai ter que ter paciência enquanto você persevera e tem paciência você tem que ter esperança porque quando você chegar em casa depulha essa palavra porque Deus vai revelar coisas novas nesta palavra para você e você vai entender que a primeira pessoa que acreditava no milagre dele era ele mesmo então o primeiro que tem que acreditar no teu milagre é você amém? saia daqui tendo essa certeza que se você for o primeiro a acreditar no teu milagre Deus vai operar na sua vida porque quando você acredita quando você coloca a tua fé em ação Deus vem e muda toda a situação amém?